Achei 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 Ai vai tomar ai vai tomar E ai E é desde um Camaro V8 Para uma Savero Turbo A gente começa mais um vídeo na Avenida Europa Passa todo tipo de carro aqui então Deixa aquele likezinho de tetra, mano Se eu sou tetrapléstico consigo, você também consegue, na verdade E se inscreve pra gente conseguir chegar a 200 mil Faltam, acho que, menos de 30 mil Pelo menos que eu me lembre Tamo junto, já comenta lá embaixo qual carro Você mais gostou dos que você viu aqui no vídeo Para de enrolação, vamos logo assistir os carros passando Tamo junto e é nóis O Dub é viado? Se ele é viado? Ah, cara, eu tenho minhas dúvidas Eu dei um salve pra ele, ele falou É viado, dizem que só o outro viado Você identifica o outro viado Ah, é verdade, então é verdade isso aí, parabéns Ô Dub, falou que você é viado Tá Tá O devidor tá te joando, eu vou contestar ele Pô, esse Palio ficou bonito pra caralho com as rodas grandes, né? Gostei, gostei Mudou o carro É verdade Mudou o carro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Aí Rô, rondeiro ou não? 200 anos antes da saída, eu tomei o maleta Não, agora eu sei Eu sou de três, eu sou de três Eu sou de três, eu sei, sim Ok É Cara, ele apareceu a gente. Rapaz, que fila, hein? Eu tenho um seguidor com tão bom gosto assim, eu nem sabia. Achei que tiveram o rondeiro, o cara que não tem gosto nenhum pra carro. Vamos lá. Pô, direção entram. Não, eu não acho que não, eu não acho que não tem muita motor. Opa! Ah, você tá conseguindo pegar bom gosto pra carro, sabia? Você viu só, cara? Passou um monte de carro, passou a Porsche convertida do lado. Foda-se? Foda-se, viu mostrar o da hora. Opa! Será que vier entregar o meu câmbio do SI? Não. É, esse é o dono, tenho certeza. Olha aí, cara. Caralho, puxão! É um del rei. É um del rei. Foda-se! Foda-se! Olha aí. É nada. Puzão Opa! 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 Desenvolvimento igual a você acertar uma Ferrari Genústica Pó, gente! Eu sigo esse lado por Instagram, né? Pô, você já percebeu que todos esses caras que passam de cumprimento normalmente é viado? Eu tô causando, você percebe que qualquer gente vai apanhar na frente ou não? Não, você vai apanhar, não tem nada a ver com isso Não, mas eles não podem bater em cadeira, a gente vai bater em você que é fortinho É, peça a sua cadeira Você vai voltar a andar e eu fico na cadeira, já era, poucas Pô, para onde tiver esses carros bosta, vai tomar um carro da hora, por favor? Beleza, peraí E também Duo É normal! Vamos lá! Ai, vai toma Ai! Vai tomar! Eita burra! Fez a conversa... Contesta! Pessoa desatenção, nada de mais tadinho Pode é? Vai! Só a mudança chega rapidinho Olha lá, encostou mesmo lá o mano da BMW Que pariu Essa é uma Porsche Huracan Não é Huracan? Não, parece, não parece? Não! É um Porsche com Lamborghini Ah, Huracan Lamborghini? Ah, achei que tinha uma parede que era grande Tá ligado, achei que era Elton Opa! Que carro é esse de longe? Rápido barco? Civic Por que você já acertou dois carros hoje? Ah, é a Velose Furiosa irmão Ah, agora eu quero ver qual versão que era? Ah, você já quer demais, meu guiado Tem que ver o que é? É o Coupé? EJ8 Coupé Ele foi lançado de 96 até 98 aqui no Brasil Na versão com 127 cv se eu não me engano Tem a versão automática de 4 marchas e a manual de 5 marchas Top, e quantos quilos eu estou aqui mesmo?